Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Estamos a quatro dias das Olimpíadas e autoridades internacionais começam a chegar ao Rio de Janeiro para acompanhar os Jogos Olímpicos. Agora pela manhã, o príncipe de Mônaco, Alberto II, foi recebido na base aérea do Galeão com honras militares. A previsão é que cerca de 35 líderes mundiais venham ao Brasil. Para isso, soldados se revezam para fazer o cerimonial. Nos dias 4 e 5 de agosto, considerados o pico da chegada de autoridades, as equipes vão operar 24 horas com capacidade para receber até nove chefes de Estado por hora. E pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, convocou toda a torcida para os atletas que vão disputar as Olimpíadas Rio 2016. Eu venho até você para pedir que faça uma torcida muito entusiasmada pelos nossos atletas. São quase 500 atletas brasileiros que estarão participando dos Jogos Olímpicos e, portanto, merecem a sua atenção. Mais do que isso, é uma grande oportunidade para o atletismo internacional. E é interessante como o esporte é um momento de congraçamento, de amizade, de fraternidade entre todos os povos. E uma oportunidade ímpar para o nosso povo, para o povo brasileiro, que vive um momento de extensão, de pacificação, de reunificação. E a tocha olímpica segue seu caminho pelo Brasil. Ela está no estado do Rio de Janeiro. Hoje ela passa por Rio das Ostras, Búzios, São Pedro de Aldeia, Iguaba Grande, Arurahama, Arraial do Cabo e Cabo Frio. Amanhã, o símbolo dos Jogos Rio 2016 segue para Saquarema, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Os Jogos Olímpicos vão deixar legado também para a previsão do tempo. Os modelos de meteorologia utilizados nas Olimpíadas de alta resolução espacial vão ser reaproveitados para atividades nos portos e na aviação civil. 20 modalidades esportivas dependem das condições do tempo para serem realizadas. O serviço é prestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E neste fim de semana foi apresentado pelo Ministério da Saúde, no Rio Media Center, a estrutura para atendimentos médicos durante os Jogos. Serão 146 ambulâncias exclusivas. Essa área de responsabilidade lá de trás, há dois anos atrás que a gente vem trabalhando, a remoção dessa junção, desse planejamento. No Ministério da Saúde, nós aí teremos em torno de 135 leitos de retaguarda, somando mais os estados e o mais municípios. As 146 ambulâncias, foi um gasto aí de 73 milhões. A Força Nacional do SUS vai compor um grupo que estará sediado junto ao Hospital Geral do Exército, lá em Deodoro, para qualquer eventualidade que haja necessidade, tanto da defesa civil como das Forças Armadas. O nosso posto avançado do Ministério da Saúde e da Força Nacional vai estar à disposição. Será feito um caso acionamento com apoio do Exército, da Aeronáutica. Estamos à disposição de duas aeronaves e alguns veículos terrestres. E já estão no Rio de Janeiro mais 500 policiais que vão reforçar o efetivo da Força Nacional durante os Jogos Olímpicos. Na cidade, o Ministro da Justiça e Cidadania também checou o esquema de segurança montado no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Mais segurança para o Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. 500 policiais militares chegaram nesta sexta-feira à cidade. O Ministro da Justiça e Cidadania acompanhou a cerimônia de recepção dos militares na base aérea do Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão. Nós conseguimos uma integração, é uma integração total entre as polícias, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretarias da Segurança Pública, Ministério da Defesa, as Forças Armadas, que nos deram toda a logística para trazer em dois dias mil homens para o Rio de Janeiro e a ABI. O Ministro da Justiça também aproveitou para checar o esquema de segurança do Aeroporto do Galeão. É por lá que cerca de um milhão e meio de visitantes, entre brasileiros e estrangeiros, devem chegar para assistir aos jogos. Durante a visita, Alexandre de Moraes conferiu de perto como será feito o monitoramento de bagagens com raio-x, a revista dos passageiros e as operações da Polícia Federal. Desde o início da semana, Alexandre de Moraes tem inspecionado os aeroportos das cidades que vão sediar as partidas de futebol. Além do Rio de Janeiro, os terminais de Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo já foram aprovados pelo ministro. Tudo que foi planejado foi realizado em relação à segurança. Eles podem vir com absoluta tranquilidade para iniciar os Jogos Olímpicos aqui na cidade do Rio de Janeiro, na sexta-feira. O ministro da Justiça falou ainda sobre a quebra de contrato de uma empresa que faria revista pessoal de torcedores durante os jogos. A empresa não contratou todos os profissionais previstos para fazer esse serviço. Já está em andamento, nós vamos substituir a empresa pela Força Nacional. A Força Nacional, a partir de agora, vai pegar mais uma missão que não era originária da Força Nacional, que é essa checagem. Mas a Força Nacional fará essa checagem. Vamos substituir com policiais militares nativos e inativos. Tropas do Exército vão ser enviadas ao Rio Grande do Norte, onde foram registrados vários ataques a carros, ônibus e prédios públicos. Paola De Horte traz ao vivo para a gente os detalhes direto do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Renata. Pois é, o presidente em exercício Michel Temer autorizou esse envio, depois de um pedido do governador do estado, Robinson Faria, para que o governo federal ajudasse na manutenção da lei e da ordem, sobretudo na capital natal. Desde a sexta-feira foram registradas 53 ocorrências de ataques a prédios e a veículos públicos na cidade e 52 pessoas já foram presas. Os detalhes do envio dessas tropas do Exército vão ser acertados durante o dia de hoje. E Renata, ontem o presidente em exercício Michel Temer divulgou uma nota reiterando que não cogita concorrer à reeleição. Ele disse que todos os seus esforços estão concentrados na retomada do crescimento brasileiro. Durante o dia de hoje, o presidente em exercício Michel Temer tem agenda no Palácio do Jaburu. Às 9h30 ele se reuniu com os líderes da base aliada do governo na Câmara e durante a tarde, às 3h15, ele participa da cerimônia de anúncio da abertura do mercado dos Estados Unidos para a carne bovina brasileira. Essa cerimônia acontece aqui no Palácio do Planalto. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, e nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11h da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.